E agora eu vou temperar o macarrão. Olha que delícia, gente. Esse macarrão será doado para moradores da situação de rua. Dê o seu like, se inscreve no canal e me ajuda a fazer esse canal viralizar. Nesse canal tem muita diversão, tem muita coisa engraçada, tem amor ao próximo e tem o meu dia a dia. Venha fazer parte você também desse grande ato de amor ao próximo? Bora temperar esse macarrão e levar as marmitas para os moradores da situação de rua? Bora lá! Esse macarrão lembra merenda da escola, né, Segui Mouros? Olha que delícia que está ficando. Hum... Que delícia um macarrão com salsicha. Vou colocar mais. Vocês aí gostam de macarrão com salsicha? Deixa aí nos comentários se vocês gostam de macarrão com salsicha e purê de batata. E coloca também nos comentários de onde que vocês estão vendo esse vídeo. Há sete anos eu faço esse ato de amor ao próximo, levando marmitas para moradores da situação de rua. Sabe por que eu faço esse ato de amor? Porque eu passei na pele a dor da fome. Dos meus cinco anos a meus quinze anos de idade, era do lixão que eu tirava as minhas alimentações. Tudo que eu achava lá de alimento, eu consumia para não morrer de fome. Passei por muito tempo essa dor da fome e não desejo a ninguém. Olha que delícia! Macarrão com salsicha. Está ficando uma delícia, não está, gente? Olha aí! Esse macarrão com salsicha, esse purê, irá matar a fome de muitas pessoas necessitadas. Deixa eu mexer bem para a salsicha chegar até o fundo da panela. Essa panela é muito grande, gente. Essa panela tem cinquenta litros. Olha aí! É muito grande essa panela. Então tem que mexer bem o macarrão para o recheio da salsicha com molho chegar até o fundo da panela. Olha o tamanho da colher que eu estou mexendo, gente. Uma gigantesca colher de pau. Olha aí! Tem que misturar bem, está vendo? Porque no meio fica sem molho. Agora vamos encher as marmitas. Terminei, 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 terminei a comida dos nossos irmãos moradores de rua. Terminei de fazer aqui um simples cardápio, mas delicioso, feito no capricho com muito amor. Macarrão com salsicha e purê de batata. Olha que delícia, seguimores! Vamos colocar aqui um pouco de macarrão. E um pouco de purê. Olha aí, seguimores, é dessa maneira que as marmitas dos nossos irmãos vai hoje. Simples, viu? Mas vai matar a fome de muitos. Hum, que delícia! Juntos somos mais fortes e o pouco com Deus se torna muito. Vamos fazer o bem sem olhar quem? É. A gente fazendo o bem, iremos colher o bem também. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus!